Oi, mulher-aranha, eu te trouxe aqui nesse lugar para te pedir finalmente a sua mão, meu amor! Para, para, que hoje é o melhor dia da minha vida! Olha, você, mulher-aranha, gostaria de ser a minha legítima namorada, my girl! Claro, com certeza! Ai, eu tô muito feliz! Que vergonha! Meu Deus! Vamos dar um beijo! Beijinho, beijão! Não! 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 Ei! Não! 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 Pera, pera! Beberam, olha, você está na salafrário! Eu não quero que meu papai arrume outra namorada! Nem era para você estar aqui ferrando com esse momento romântico meu com a minha mulher! A minha idade, criança, romântico! Nunca vai comer a minha confiança, sua... O quê? Olha só! Toma essa aqui, garoto! Olha o que você está falando da minha namorada! Está me entendendo? Dá licença, garoto! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Você xingou ela! Não! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, seu filho da mãe! Não! Pega ele! Vai na minha lara! Pede desculpa, galera! Tá bom, tá bom, tá bom! Para de me ver, tem bala! Eu vou lá pedir desculpa pra ela, papai! Eu estou esperando aqui, estou... Hashtag chateada! Estou soltando bem até ela! Que belinho! Pronto, cheguei aqui nessa mulher amável! Esperou o papai para eu poder entregar a minha volta de confiança em você, sua aranhosa! Olha, aranhosa! Você é meio assim e a gente começou com o pé esquerdo, mas eu quero dizer que você é legal! Ah, muito obrigada e eu te perdoo, bebê, porque a partir de agora eu vou cuidar de você e vou te dar bons modos, tá me entendendo? Não, papai, ela está vindo! Espera aí! Nós temos um desafio, então! Não, desafio! Eu adoro desafio! Eu sou muito bom em desafios! Desafio de moto! Ensina a andar de moto, papai! Eu vou te ensinar a andar de moto, porque para ser a minha namorada, você tem que saber andar numa rebozona! Toma! Eu posso provar que eu posso ser a sua namorada, eu vou andar de moto! Então vamos andar de moto! Bora! Vamos para a pista, vamos para a pista! Vamos para a pista! Quem ficar por último é a mulher do quadro! Hoje é a primeira lição que eu vou te ensinar, mulher aranha, você vai ter que vir aqui, cair para baixo aqui, olha... Nossa, isso é muito difícil! Papai, eu garoto que essa garota nunca vai conseguir fazer isso, porque ela não sabe lidar bem com crianças! Não é? Você está me subestimando, baby! Pode deixar aqui, eu vou conseguir! Vai lá! Mas espera, não tem um desafio um pouquinho mais fácil? Ah, você é fracote! Você é fracote! Cai aí! Vai fazer a pé! Ué, não era para cair aqui? Com a moto, né amor? Ah, não, aí vocês estão complicando demais, mas espera aí! Eu, papai, eu acho que ela não é uma boa mulher para adquirir a sua vaga de coração! É? Espera aí! Papai! Espera aí! Aqui! Espera! Esse é meu, papai! Aqui! Aí! Perfeito! Ai, caramba! Perfeito, né? Agora aqui! 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 Isso aí! Deixa eu visualizar ela aqui para o meu brano! Olha só, vocês estão vendo? Aquela é boa, papai! Olha, você é a boa, hein, Gwen! Tá vendo? Tá vendo? Eu esqueci o teu nome! Tá vendo? Agora volta! Agora aqui! Volta, volta! Mas agora você tem que voltar entrando dentro dos buracos agora! Dentro dos buracos? Aí você tem que sair empinando daí! Como é que empina? Eu não sei empinar! Tem que ter um braço no braço dos meus bichos! Control! Assim, ó! Yeah! Eu sou o bebê-aranha! Não, eu não consegui! Não, esse bebê tá muito difícil! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Papai! GG, easy! GG, easy! GG, GG, GG! Pera aí! Eu não tô conseguindo! Eu só dei! Ai, eu me dei aranha! Ela tacou uma bomba pra moto! Ai, eu... Eita, cara! Eita, que bomba! Foi você própria! Você viu o seu vídeo fez, né? Ela tá sabotando o copão, papai! Parem de brigar, pessoal! Olha só! Vocês estão todos aqui pra aprender, entendeu? Ela tá chorando! Eu não posso ver nada! Ela tá chorando! Fica mal assim não, meu amor! Nós estamos aqui nesse mundo porque nós erramos, erramos, erramos e erramos. Aprender é para os fracos, amor. Vamos continuar. Eu te amo. Como é bom e sem namorados A única coisa que eu preciso me助que para é beijá-la E deixá-la minimamente satisfeita Enfim, é isso Vamos então filmar Olha só, agora você poderia ensinar a sua plateia Eu não sei se eu tá ruim Sobe na minha garupa, gati... É, tia, é... O quê? Ah! O meu filho está em cima de mim! Não! Cadê vocês? Sobe aqui, sobe aqui! Tá, eu vou subir pra comprar você, hein, bebê? Confia em mim, confia, tia, confia! Ah! Não, tia, meu pai é um penteiro! O seu pai está bom, não, tia! Não, filho, não, meu filho caiu! Ah, cara que é, gatas! Olha só! Essa garota é meio estranha, papai, eu acho que ela é homem! O quê? É, você é um homem fantasiado e está trolando a gente! Peraí, Carlão? Carlão? Não, não é ela não, filho, pelo amor de Deus! Eu acho que eu vou falar toda a verdade pra vocês nesse momento! Não, ela não é um homem, ela não é um homem, filho, não é! Não, espera, vocês vão descobrir o meu segredo! Eu acho que quero ser uma pessoa do bem e eu vou falar toda a verdade! Eu estava fantasiada! Eu sou a Alequina! Meu Deus! 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 Volta aqui! Vila, Vila, Vila! Eu vou trolar a família do homem herói! Pegá-la, filho! Pegá-la, pega-la! Pegá-la! Ela estava me trolando a vida inteira! Toma essa, toma essa! Me solta! Não! Vocês nunca vão derrotar a Alequina! Eu sou indestrutível! Olha isso! Bota aqui! Não! Bota aqui! Bota aqui agora! Corre, corre, corre! Pegá-la, pegá-la! É dentro! É dentro! É dentro! É dentro! Toma! Eu vou fugir! Eu vou fugir de vocês! Vocês nunca vão me pegar! Tá bom, volta aqui! Tá bom, eu vou voltar! Olha só! Perdão, é porque eu gosto muito de fazer trollagem e você é super empalada! O que vocês acharam? Uma palhaçada! Meu Deus, por favor, meu pai! Me dá uma luz! Me diz! Me devo ou não devo ficar com ela? Lembre! Eu acho que eu vou ganhar uma chance! Bebê-aranha! Bebê-aranha! Filho! Você foi! Obrigado! Agora a gente pode ficar sozinhos, né, Homem-Aranha? Bebê-aranha foi abençoado! Obrigado! Eu realizei o meu sonho! Eu beijei o Homem-Aranha, um super-herói! Yeah! Por isso que é difícil você ser o super-herói mais famoso da cidade! As garotas querem ficar por você só porque você é incrível! E aí E aí Obrigado.